Pessoal, vamos ao nosso segundo momento de história, agora vendo o destaque, os destaques, além já do que foi visto com relação à distribuição dos assuntos, do conteúdo programático previsto para a história. E eu pergunto aos nossos dois colegas, Pedro e João Carlos, com relação ao nível da prova, vocês acharam que o grau de dificuldade em relação aos anos anteriores, ele subiu ou ele desceu? Bom, no caso de história geral, eu diria que o nível foi mantido, o nível mediano, uma questãozinha mais difícil, mas em geral, as oito questões, vamos colocar sete medianas, talvez uma mais complicadinha, mais exigente, exatamente. Mas uma prova mediana, tranquila, o aluno fez com tranquilidade, o aluno que estudou o ano inteiro, se dedicou, não teve dificuldade. E João? Nós percebemos isso também, em história do Brasil, eles mantiveram o nível, e como sempre, uma questãozinha com grau de dificuldade, uma coisinha mais detalhada. A questão nota 10. Justamente, justamente, entendeu? Para apertar mais o aluno, mas a prova estava muito boa mesmo, eu tenho certeza que o aluno fez uma prova se deliciando mesmo com os assuntos. O mesmo prazer que o professor sente. Ah, é, justamente, é, justamente. A gente pega a avaliação, começa a olhar e diz, ah, o meu aluno aí, com certeza, entendeu? Isso que é bom, a gente pensa logo neles, não é? Ah, com certeza. Não tem jeito. E com relação a, eu diria a vocês assim, a questão nota 10 que cada um achou na sua prova. João viu uma questão assim, puxa vida, essa questão, é a questão que eu queria numa prova, ela está aí. É, a questão 14. 14, tratava de que, João? Ela fala dos primeiros anos da república, porque eles passearam pela república velha, entendeu? Os primeiros anos. Aí espalharam mesmo, pegaram a revolta da vacina, a revolta de Canudos, a revolta da Chibata, o Contestado. Agora, no meio, para atrapalhar, colocaram a revolta dos cabanos. Vai atrapalhar um pouco o aluno, né? Vai complicar um pouquinho. Mas o aluno conhece bem a cronologia histórica, ele sabe que a questão era sobre os primeiros anos da república, né? Achei muito boa essa questão. Perfeito. E Pedro? Em geral, eu diria que são três. Renascimento Urbano. Renascimento Urbano. Ela trabalhou desde a Baixa Idade Média, a transição com o mundo moderno. Ela foi bem aprofundada, exigiu que o aluno entendesse as transformações culturais, econômicas, sociais, políticas, né? Então, assim, a inserção do sistema monetarizado na Europa, o intercâmbio cultural entre a Europa e o Oriente. E logo depois, contemplou o Renascimento Cultural. Então, eu daria como destaque o Renascimento Urbano. Foi a questão talvez mais complexa, mais completa. E que abrangeu, não é? Fez uma integração de vários aspectos. Isso aqui é uma prova. Uma questão dessas, verifica realmente, avalia o conhecimento do aluno, não é? É como uma questão, a 15, que fala da Lei Maria da Penha, não é? A questão da violência contra a mulher. A oportunidade, extremamente contemporânea. É um assunto bem debatido mesmo, entendeu? Os meios de comunicação, não é? Foi uma questão muito boa também essa, viu? Maravilha. Então, estamos aí com as avaliações iniciais dos nossos colegas, Pedro Simas e João Carlos. E nós temos certeza de que vocês, feras, que fizeram a prova de história hoje, se deram bem. Vamos aguardar o que vem. Vamos correr para ver o que é que tem pela frente. Agora sim, os resultados que estão lá mais adiante. E eu queria aproveitar a oportunidade. Todos estamos mandando aqui o nosso abraço, não é? Para os nossos feras aprovados na UPR. Com certeza. E o destaque do nosso Gustavo Aroca, primeiríssimo lugar geral do vestibular da UPE deste ano. Essa meninada realmente vai longe. Dá o que falar, dá o que falar. Um abraço, gente. Um forte abraço. Tchau. Valeu.